Salve aí pessoal, beleza? Pode parecer um absurdo o que eu vou falar aqui agora, mas este daqui é um outro canal, chama X-Ray Sem Quedas, se você não sabia disso, e esse aqui é o mesmo canal de sempre, corte do Casimito, se inscreve aí também, isso, larga uma inscriçãozinha aqui embaixo pra me dar uma força, tá bom? Um bom vídeo pra você, e um abraço! Coitada da Thaisa, cara, foi pausada por uma semana, vai ficar uma semana sem falar, que loucura, hein? Pra pensar nos atos. E foi a Letícia que deu o timeout, aqui é igual a estádio, quem dá timeout em mulher é mulher, quem dá timeout em homem é homem, é igual a revista do estádio. Tem a fila, aqui é assim. Nosso amigo Bruno trafega por esta linda estrada do Japão, olha! Olha lá! Olha lá! Caralho, tomei ban ontem por falar, desenrola, bate, sobe o Bezanino. Não, não, você tomou o timeout porque você ficou enchendo o saco, botando Bora Bill no chat. Aí o Dequim te deu um timeout de um dia. Já voltou, tá vendo? Caralho, moleque, a moto também é do... Eita, Cleber, caindo. Caindo. Esse tipo de queda é muito comum pra quem anda em grupo. O Bruno seguiu mesmo o traçado do motoca à sua frente, mas ele não esperava uma curva tão fechada. Observe que o outro motoca quase colite também. Caralho, é fechadinha mesmo. Ninguém se feriu. Ó, coisa boa, tá bom. A moto teve arranhões, né? Mas nada demais, vambora. É sábado e nosso amigo Vitor viaja sozinho com a sua Harley Davidson Sport Glide. Ele informou o X-Race que estava estressado e cansado por conta das 16 horas diárias de jornada de trabalho que enfrentou durante a semana. Puta que pariu. Aulheiro, filho. Ai, meu Deus, bati. Tranquilo, tranquilo. Não, agora não tá mais. Por sorte, ele não se machucou, mas a moto teve avalias no tanque, roda e outros componentes que totalizaram um valor de quase 40 mil reais. Ai, caralho. Ah, mas ele tinha seguro, ele tinha seguro. 40 mil! Outra moto. Tá maluco. O motor que faz entrega de comida com a sua recém-comprada Honda Fan, 160 cilindradas, apenas 2.000 km de rodados, gravado em Itabatã, Bahia. 16 horas na semana, não dá nem 3 horas por dia. 16 horas diárias. Obrigado. Olhou para um lado, olhou para o outro, lá vem! Caiu. Felizmente, ninguém se virou gravemente. Sempre mantém as duas mãos no guidão. Ele tirou a mão? Tirou mesmo? Caralho. Caralho. Cruzamento, mano. Cruzamento, mano. Olha o Jogiel aí, ó. Olha lá, olha lá a merda, que Deus. Olha lá a merda. Olha lá a merda, que Deus. Sempre verifique várias vezes antes de trocar de faixa. Caralho, o papo é reto. Caralho, que porrada. Caralho, que porrada. Eu estava devagar, eu até dei certo, ela pegou a galera de alguma vez. Ela foi falar em dia também. Os motocas cruzam a região de Brotas em São Paulo pela rodovia SP-197 e ao avistarem um trevo, reduzem a velocidade. E vem reduzindo. E vem reduzindo. E vem reduzindo. Ué! O que é isso, irmão? O que é isso, caralho? Jesus Cristo, cara. Por pouco, um pedestre não foi atingido. Nossa Senhora do Céu. Deus o tenha. O maluco levantou, pô. O que é isso, irmão? Não tente reproduzir em vias públicas e respeite as leis de trânsito. Mãe. Mãe. Anderson Lopes, 97. Você está aí chorando no chat aí que você foi morido injustamente? Eu abri aqui o seu histórico da sua outra conta. Quando aparecia mulher no chat, você ficava digitando macetava. Sua foto de perfil, irmão, é você com a sua filha. Você deveria ter um pouco mais de noção, mané. Tá ligado? Você é menos mentiroso e mais homem. Beleza? Vou seguir o vídeo aqui. Pra tu não passar vergonha, beleza? Mas assim... Porra. Tá ligado? Eu tenho certeza que se alguém chegasse pra tua esposa, pra tua mãe ou pra tua filha e falasse macetava quando encontrasse, você não ia ficar feliz. Por isso que a gente dá ban aqui, entendeu? Porque esse tipo de comportamento é o tipo de comportamento de pessoa imbecil. Tá ligado? Porra, é foda. É só pra, porra, expor 1% das paradas. Que o cara tá aqui no chat marcando os outros falando que tá banido injustamente, injustamente, já abre o histórico do cara. E tá o cara mandando, porra, macetava, comia, porra, perdi o réu primário com a Melody. Isso é banimento, irmão. Não tem o que fazer, velho. Desculpa, tá ligado? Porra, é foda, cara. É banimento, velho. Tá ligado? Daí fica os caras choramingando, porra. Porra, pai de família, velho. Sacoalha. Não foi o teu caso da Melody, não, tá, irmão? Só pra constar. Tô citando exemplos. Mas o teu exemplo é um exemplo de merda também, porra. Caralho. Porra, não dá, bicho. Tô tentando levar na boa aqui, porra. Tu criou outra conta, segue na outra conta aí, beleza? E não seja banido de novo, porra. Caralho. Porra, até nem vi o caso aqui. O motó, nem sei o que aconteceu com o outro cara. O motó que caiu e sofreu leves escoriações? Impossível. Ué, maluco. O maluco, caralho. O maluco parece ser uma pipoca na panela, porra. Eu só fico pensando se acontecem as porras dessas comigo, eu acho que eu morro, mané. Morro de prima mesmo. Tá ligado? Morro de prima, assim, 100%, porra. Caralho. Deus me livre e guarde, mané. Se bem que o meu corpo, ele é meio que airbag-izado, né? Caralho. Caralho, eu vi. Eu vi legal. Virei, pai. Não, pior que eu apertei, mano. Tô de boa. Tô de boa. Como é que deve ser uma sensação de loucura, né, velho? Pô, quando eu fui atropelado lá no centro, coitado do carro, porra. Essa história eu já contei mil vezes, mas... O meu casaco ficou rasgado, assim, porque eu rastei no chão. Moleque, a sensação depois é muito... Moleque, dá uma dor de barriga, um frio, caralho. Vontade de cagar. Amassei o carro mesmo. Não é nem mentira, não é nem brincadeira. Era um Corolla Fielder. É, dourado. Eu caí em cima do capô do carro assim, mano. O capô amassou, velho. O capô amassou. E era um motorista, mano. Era um tiozinho, tá ligado? Bem motorista mesmo, com aqueles bonezinhos de motorista. Aí eu falei, não, irmão, tá tranquilo. O que é que eu tiver no hospital? Falei, porra, mano. Não, não, não. Não precisa nada, não. Tá ligado? Mas, porra, dá um desespero, pô. Eu tô de Califórnia aqui, ó. Cheio de blusa. Não machuquei, não. Graças a Deus. Vai, quer que eu não vi? Hum, vai pegar a mulher. Ai, não pegou. O cara correu. Nossa Senhora do céu. Puta que pariu, minha senhora. Aí você vai descer, atravessou o semáforo correndo na frente do motoca. Puta que merda, hein, cara? O motoca se assustou e freou o buscamento... Ei, porra! O motoca se assustou e freou bruscamente a moto com o freio dianteiro. Ele passa pela menina, a minha travessou na frente dele. Pegou nela, não? Pegou? Pegou, né? É que freou pra não pegar nela. É complicado, né, irmão? Porra, o maluco freou pra salvar a vida da mulher. Imagina. Olha a merda, cara. Um carro avança preferencial e bate em uma motoca. Pegou legal. Pegou legal. Circulava a rotatória, mas parou, pelo menos. Caralho, mané. Olha só, velho. Olha a merda, cara. Calma aí, calma aí. Não, deixa, 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 deixa. Luchação no tornozinho. Caralho. Ai, pô, vocês já quebraram um... Vocês já pegaram um... Já quebraram um braço, perna, caralho? Você não tinha sido atropelado por Kombi ou ônibus? Eu fui... Eu não fui atropelado, né? Uma Kombi bateu em mim... Aqui no posto, aqui na... Voluntários. Mas eu era muito criança, pô. Mas não fui atropelado, atropelado, não. Ele só bateu mil e caiu no chão. Já quebrei a clavícula. Eu quebrei o braço, mané. Esse braço aqui meu não estica completamente, porque... Eu quebrei o braço. Mas só isso, também. Hebrei a clavícula. Caralho, várias pessoas falaram clavícula, velho. Porra. Fica calmo. É. Fica calmo. Olha o que eu vi. O ponto cego meu atrapalhou, cara. Tranquilo. O motorista diz que o motóxico estava em seu ponto cego e pede desculpa. Sempre preste... Sempre preste socorro. Pô, tipo assim... A parada é essa mesmo, tá ligado? Eu... Pô, é foda, né? Porra. Acidente é uma merda. Mas, pô, irmão, pra mim, você não parar pra ajudar uma pessoa que se acidentou com você, ou se você... Pô, pra mim, isso é o... É o ápice do absurdo, mano. Caralho, dá um ódio, mano. Dá um desespero do caralho, moleque. Puta que pariu. Perdão. Esse é mais um caso onde o motóxico estava no ponto cego. E aí, pai? Caralho, e aí? O motóxico explica o porquê acha ruim quando o garupa segura nas alças de metal na traseira da moto. Tá segurando também o bagulho, mano. Derruba o motóxico, mano. Vocês não sabem como que é ruim pro motóxico. Sabe como que é ruim pro motóxico, mano. Tá ligado? O motóxico vai fazer uma curva e o cara segurando ali, mano. Pô, que isso? Cair é evidente. O cara foi ruim. O cara foi ruinzinho de curva. Olha lá. Puta que pariu. O cara foi ruim. O cara foi ruinzinho de curva. Olha lá. Ó. Olha que B.O. Olha aí, B.O. Caralho. Falou com o narrador, tá? Olha lá, olha lá. Olha que B.O. Ele tá puto pelo acidente do cara, percebeu? Ele tá puto. Ele tá puto. Caralho, hein, família? Legal, hein, mano? Tá de boa? Ih? Ih? O cara fechou o C, irmão. O cara fechou o C, irmão. Eu não vi. Eu só vi ela. Ih, cara, olha. Veja novamente suas conclusões. É, ele tava acelerado. O cara deu uma freola, né? E aí? Já caí numa curva a 100 por hora. Abri o joelho e fiquei mais um esse andar. Sem andar. Mô, toca teve apenas ralados na mão. Mô, tudo não teve danos consideráveis. Caralho, mano. Tá maluco. Olha a merda. Vídeo gravado em Guaianazes, São Paulo. O carro vai ser no meio. Susto, caralho. É, pessoal, tomei um capote. Acabei com a frente da Twitter. Enquanto ao que eu não se feriu, a moto sofreu danos na suspensão adianteira e para lá. Cortou as duas bengalas de novo. E vacilo. Totalmente errado. Humilde, humilde, humilde. Admitiu, admitiu. Um grupo com seis motos trafega por uma estrada desconhecida. Eles nunca haviam passado por lá. E... Caralho, ele fodeu. Que isso? Meu Deus. Para de rir, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Caralho, nossa senhora. Que pânico, mano. Meu Jesus Cristo. E aí, pai? Caralho. Porra. Ele vai embora, tá? Vai não, vai não, vai não. Parou, parou. Caralho, tá maluco? Filha da mãe. Berinjela, velho. Que isso, 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 que isso. Caralho! Se você acha que está tendo um dia difícil, olha onde este motoca que está fazendo uma entrega. Onde é que eu caí? O caméter faço ideia de receber. Do caméter. Olha isso. Olha ela. Tá louco, mano Que isso, que isso Jesus, olha Isso ocorreu Estourou o esgoto da rua Acabou molhando a pista que recentemente havia Caído vários jamelões No total foram sete motoqueiros que caíram Um carro que acordou na pista, todos passam bem Porra, jamelão Pô, a galera tem que pedir pra parar, porra Paralho, mano Jesus Cristo Pô, mas é foda, mano, no Brasil, né Uma galera assim, falando pro carro parar Pô, às vezes a pessoa fica nervosa, tá ligado É foda isso, né Não tem jeito